Eu declaro aberta a sessão solene do Tribunal Pleno do Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região para leitura da ata da correção ordinária e saudando as ilustres autoridades presentes na pessoa do nobre presidente Plauto. Eu tenho a honra de passar a palavra à sua excelência para as considerações que queira tecer. Obrigado, ministro. Bom dia a todos. Em nome de vossa excelência, saúdo a todos os colegas, a todos os servidores do Tribunal, enfim, a todos os presentes. Saúdo também ao doutor Antônio, do Ministério Público do Trabalho, aos seus magistrados e dizer, ministro, que é uma honra muito grande receber vossa excelência aqui no Tribunal para a realização da correção ordinária de 2018. dizer que o Tribunal está à disposição e eu acompanhei os trabalhos da correção nessa semana e foi uma atividade muito, muito intensa e espero que vossa excelência não tenha encontrado muita coisa aqui no Tribunal. Todo o trabalho que realizamos, tanto de desembargadores, juízes, servidores, tudo é feito no intuito de prestar o melhor serviço possível e entregar a melhor prestação jurisdicional que a nossa competência possa proporcionar aos juridicionados. Então é isso. Muito bem-vindo e estamos aqui, aposto, para ouvir as recomendações de vossa excelência. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente Plauta. Eu quero cumprimentar aos ilustres desembargadores e desembargadoras integrantes deste coleno, Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região, ao ilustre representante do Ministério Público, meu particular amigo, doutor Antônio de Oliveira Lima. Quero cumprimentar aos magistrados e magistradas presentes na pessoa do doutor Ronaldo Solano Feitosa, presidente da Amatra da Sétima Região. Quero cumprimentar ainda aos servidores e servidoras presentes nas pessoas da doutora Neyara São Tiago Cisne Frota, diretora-geral, doutor Fernando Antônio de Freitas Lima, secretário-geral da presidência. Quero cumprimentar as senhoras e senhores advogados presentes, os estagiários, estagiárias, e dizer, presidente, que contrariamente à expectativa de vossa excelência, encontrei muita coisa aqui, sim. Encontrei o Tribunal Humano, encontrei magistrados e magistradas, servidores e servidoras dedicados, empolgados, comprometidos com uma prestação jurisdicional de excelência, o que certamente é fruto do exemplo que encontram na administração superior desse Tribunal Regional. Falava há pouco com a imprensa local e tive a oportunidade de ressaltar que, a despeito de todos os percalços decorrentes das limitações orçamentárias. Todos sabem que a Justiça do Trabalho foi atingida por restrições orçamentárias mais graves do que aquelas impostas aos demais ramos do Poder Judiciário, em uma conduta até, pode-se dizer, discriminatória em relação a essa Justiça de tamanha relevância social. A Justiça do Trabalho enfrenta, como de resto todo o serviço público brasileiro, o desafio das limitações decorrentes da Emenda Constitucional 95, que impede até mesmo a reposição dos servidores que merecidamente deixam o serviço público por força de aposentadoria. E, ainda assim, presidente, encontrei aqui no Tribunal, denodo, empenho, garra, vontade de prestar à sociedade cearense a melhor e mais célebre prestação jurisdicional. Claro, há desafios que precisam ser vencidos e, por isso, as minhas recomendações ao Tribunal. Mas minhas primeiras palavras não poderiam deixar de ser, senão aquelas de reconhecimento pelo empenho em elevar ainda mais alto o nome da Justiça do Trabalho, mas também de agradecimento, em meu nome e da minha equipe, pela acolhida exemplar e generosa por parte de V. Exª, dos ilustres, desembargadores e desembargadoras, magistrados, especialmente servidores e servidoras que, provavelmente, nessa semana, tiveram a jornada mais longa do ano. Eu tenho o privilégio de contar com uma equipe extremamente jovem e, para os jovens, dormir é coisa para fracos. Então, eles têm esse hábito de, por empenho também, emprestar o melhor serviço à corrigedoria, trabalhar longas horas. Presidente, eu preparei uma brevíssima apresentação aos presentes, um resumo dos principais achados da correição e começo destacando um aspecto que me impressionou muito bem logo na chegada ao Tribunal. A distribuição de gênero no âmbito do Tribunal e das varas é bastante equilibrada, seja no número de desembargadores e desembargadoras no Tribunal, no número de juízes, na proporção de juízes e juízas, mas também nos cargos comissionados, o que é muito importante. Isso demonstra uma efetiva política de administração atenta à riqueza que se pode aurir da diversidade de gênero. Devo confessar que este foi, dos sete tribunais visitados, o segundo em que encontrei essa característica, que sempre procuro ressaltar para os demais tribunais, na medida em que é fundamental que mantenhamos a coerência entre o discurso e a prática. Diariamente proferimos as nossas decisões, criticamos a conduta discriminatória porventura praticadas pelo empresário privado e devemos pôr em prática as políticas de equilíbrio de gênero também no âmbito do serviço público. Devo ressaltar, presidente, ainda de início, fiquei muito impressionado com as políticas afirmativas que tive a oportunidade de conhecer aqui no âmbito do TRT da sétima região. Logo na minha chegada, a convite da desembargadora Regina Glaucia, participei, com vossa excelência, do encerramento da Semana Nacional de Aprendizagem e a atuação da Comissão de Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção à Aprendizagem aqui na região é bastante destacada e aquela semana, eu espero, deve produzir um impacto muito positivo, especialmente na aprendizagem no meio rural. É muito importante que estejamos atentos, num país com vocação agrícola como o nosso, estejamos atentos à formação profissional adequada para esses adolescentes e jovens que fazem a transição do período de infância totalmente protegido em relação ao trabalho para uma vida profissional produtiva na idade adulta. Ali também tive a oportunidade de conhecer o projeto Fada Madrinha, uma iniciativa de servidores e servidoras deste tribunal que visa facilitar o acesso ao mercado de trabalho dos estagiários egressos do programa de estágio do tribunal. Ou seja, o tribunal, além de dar essa oportunidade a adolescentes de estagiar nas suas dependências, de aprimorar as suas habilidades profissionais, vai além e se ocupa de buscar favorecer a sua efetiva inserção no mercado de trabalho. O programa de aprendizagem do Tribunal Superior do Trabalho, presidente, me permitam-me aqui destacar, é hoje talvez uma das mais importantes iniciativas na área de aprendizagem, não pelo universo de beneficiários que alcance, mas, sobretudo, pelo exemplo que dá a entes da administração pública quanto à efetiva e imperiosa observância da responsabilidade social também dos órgãos públicos. e, ali, atendemos cerca de 40 adolescentes encaminhados por uma instituição formadora de aprendizes, é uma entidade de formação profissional, e provenientes de famílias com renda de até dois salários mínimos. 10% desses adolescentes são egressos do sistema da justiça da infância e da adolescência, ou seja, são adolescentes que, em algum momento de suas vidas, já estiveram em situação de conflito com a lei. E os resultados têm sido excelentes, têm sido excelentes, de forma que, ao homenagear o projeto de estágio e Fado Amadrinha, também deixo aqui o convite para quem quiser conhecer o programa de aprendizagem do Tribunal Superior do Trabalho, e quem sabe, reconhecendo as limitações orçamentárias, mas, quem sabe, no futuro próximo, se buscar essa também importante iniciativa aqui no âmbito da sétima região. E, por último, e exatamente o mais, para mim, o mais impactante, foi a experiência da visita à Associação dos Catadores de Janguru Sul, onde tive a oportunidade de conversar com alguns dos 63 associados daquela cooperativa, conhecer a sua realidade, ouvir um pouco também das suas angústias, dos seus anseios, e constatar a importância da presença dos parceiros institucionais, dentre eles o Tribunal Regional do Trabalho da sétima região, também a Universidade Federal do Ceará, a igreja, enfim, esse reconhecimento, presidente, do esforço hercúleo que aquelas pessoas fazem para se converter, não apenas em agentes de reciclagem, não apenas em agentes de conscientização ambiental, mas, acima de tudo, em agentes do resgate da sua própria cidadania. Fico muito, muito sensibilizado e feliz de constatar que há, aqui no Tribunal Regional do Trabalho da sétima região, magistrados e servidores, efetivamente comprometidos e atuantes em brindar o apoio a iniciativas como essas que fazem efetivamente a diferença no terreno. É, a meu juízo, um exemplo, uma demonstração importante e louvável do exercício ou da satisfação dos compromissos da magistratura na sua dimensão mais nobre, que é a dimensão cidadã. Então, quero aqui registrar, presidente, com muita alegria, esse importante programa e fazer votos de que ele seja mantido e até ampliado pela relevância que tem para a sociedade cearense. Isso me permite, nesse particular, quero agradecer pessoalmente à doutora Silvana por ter me brindado essa oportunidade de um convívio que, além da relevância institucional para mim, pessoalmente, tenho certeza para os integrantes da equipe que me acompanharam, teve uma grande relevância sob o aspecto humano. Essas atividades, presidente, elas são muito importantes para quem recebe a nossa visita, mas são ainda mais importantes para nós que saímos de lá um pouco mais domesticados, um pouco mais humanizados. Obrigado. Tratando agora do tema da migração dos processos, presidente, o sistema é gestão, o Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região hoje tem uma situação bastante elogiável com 98,7% dos seus processos já no sistema PJE. Isso é extremamente importante, primeiro porque o processo judicial eletrônico é uma realidade irreversível. mas a migração da totalidade dos processos para o sistema PJE permitirá uma, não só o controle, mas uma melhor gestão processual, tanto por parte dos magistrados e magistradas responsáveis pelos processos, mas também pela Corregedoria Geral. Então, verifico que o Tribunal da Sétima Região está aqui em condições de se tornar talvez o primeiro Tribunal Regional do Trabalho e, consequentemente, o primeiro Tribunal do país a estar com o seu acervo 100% integrado ao PJE. E, pelo que percebo, esse esforço já vem sendo insetado pela administração do Tribunal com resultados bastante expressivos. quanto à movimentação processual, esse é um tema bastante abordado nos meios de comunicação. A reforma trabalhista efetivamente produziu uma redução no número de novas ações ajuizadas, e aqui não vamos entrar no mérito quanto ao acerto, desacerto da opção do legislador, mas o fato é que, pelas medidas restritivas impostas pela legislação, houve um impacto inicial que, em termos nacionais, foi até um pouco maior do que aqui no Tribunal da Sétima Região. Encontramos um decréscimo, uma redução no número de novas ações nesse ano de 2018, da ordem de 40% em âmbito nacional, e aqui no Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região, aproximadamente 28,5%. Esse, embora essa redução não se possa afirmar que configure uma tendência de longo prazo, na verdade, dados estatísticos mais recentes indicam uma lenta, mas constante retomada no número de ações ajuizadas, e imagina-se que com a consolidação da jurisprudência acerca dos temas relacionados à reforma, e, sobretudo, com a decisão do Supremo Tribunal Federal quanto à arguída, inconstitucionalidade do dispositivo que limita o acesso dos beneficiários da justiça gratuita à jurisdição trabalhista, espera-se que esse número provavelmente se eleve um pouco mais ainda antes de chegar a um patamar de estabilidade. Mas o fato é que essa redução traz uma janela de oportunidade para a justiça do trabalho para pôr os seus estoques em dia, para diminuir os seus acervos, para encurtar os prazos, os interstícios entre audiências. De fato, não é razoável nem desejável que um trabalhador que aguarda a solução de um uma reclamação trabalhista simples tenha que esperar dois, três e até seis meses para a realização da audiência em continuação. Em algumas unidades da federação, não é o caso do Ceará, mas em algumas unidades da federação já temos audiências iniciais designadas para o ano que vem, isso gera uma situação de desconforto, de incômodo em relação à justiça do trabalho. Então, esse momento é importante para que se possa resgatar essa celeridade desejada, que em última análise acaba se traduzindo em maior confiança da sociedade na atuação da jurisdição trabalhista. Agora, para que isso aconteça, é necessário manter os índices de produtividade que vinham sendo observados ao longo do ano passado. No gráfico apresentado, percebe-se que ao longo do ano de 2016, embora as varas estivessem recebendo mais processos do que os julgados, houve um esforço para que o número de julgamentos estivesse ali sempre próximo do número de processos recebidos. Em 2017, essa situação se inverteu a partir de dezembro e o número de processos recebidos caiu drasticamente e o número de processos julgados de certa forma se manteve estável. Uma pequena diferença no mês de junho de 2018 a relação no mês de junho de 2017, cerca de 600 processos, mas ainda assim essa manutenção da produtividade permitiu a redução do resíduo processual em mais de 5 mil processos de dezembro de 2017 para junho de 2018. Ou seja, há uma expectativa de que efetivamente a manutenção desse esforço possa gerar uma situação ainda mais confortável para o jurisdicionado de poder contar com uma justiça mais célere e mais eficaz. O incremento da produtividade em resultado principalmente dessa redução do número de ações ajuizadas foi bastante considerável chegando a 124,5% no período de janeiro a junho de 2018. Essa produtividade ficou um pouco abaixo da produtividade dos tribunais de médio porte que foi de 146%, mas, como já disse, provocou um impacto bastante significativo no número de ações que aguardavam ainda uma solução. é bem verdade que, como vamos ver daqui a pouco, essa situação traz um desafio para o tribunal regional que começa a receber um número maior de processos sentenciados e processos às vezes mais complexos, porque já aguardavam julgamento há um certo tempo. Mas é muito importante destacar ainda uma vez a importância de se manter o esforço para que o número de sentenças prolatadas seja mantido de forma a se seguir consistentemente reduzindo esse resíduo processual. Quanto ao prazo médio de duração dos processos no primeiro grau do ajuizamento até a sentença, o prazo do tribunal da sétima região se encontra em 211,6 dias, abaixo da média dos tribunais do mesmo porte, de 216 dias e meio, e é o terceiro menor prazo entre tribunais de porte médio e é o quinto menor prazo do país. Então, a agilidade da primeira instância aqui na sétima região é um elemento que destaca o tribunal no cenário nacional, embora, deva-se dizer, esse prazo esteja crescendo de forma constante desde 2016. Daí, o alerta que fiz acerca da necessidade de se encurtar, sobretudo, os interstícios entre audiências, presidente, e mais adiante também vou destacar o tema relacionado a sentenças líquidas, que podem ter um impacto bastante efetivo na diminuição do tempo de duração do processo. Um outro aspecto importante a ser destacado é a necessidade de se observar a efetiva prioridade daqueles processos já designados por força de lei ou de resolução do CESJT como processos preferenciais, particularmente aqueles relacionados a acidentes do trabalho. Nós temos aqui uma atividade muito intensa na construção civil, que é um setor onde há uma incidência grande de acidentes do trabalho, lamentavelmente, e é fundamental que esses processos recebam a devida prioridade e que nos termos da resolução conjunta do Tribunal Superior do Trabalho e da Corregedoria Geral, as resoluções número 1 e 2 de 2011, que os juízes e juízas não deixem de oficiar a Procuradoria Federal nos casos de acidente de trabalho para que providências possam ser tomadas no sentido de ajuizar a ação regressiva contra os responsáveis por aquele acidente. Essa é uma medida pedagógica, é uma medida eficaz, e a Procuradoria Federal tem ajuizado essas ações com grande sucesso, mas é fundamental que magistrados e magistradas não deixem de comunicar para que essas ações sejam viabilizadas, e aí a missão fica com o nosso nobre corregedor, que certamente levará essa mensagem a todos os juízos e juízas do trabalho da região. Quanto às sentenças líquidas, o índice de prolação de sentenças líquidas no tribunal é de 13%, 13%, um índice que certamente poderia ser muito mais elevado, as varas contam com calculistas, o PJE-Calc está à disposição como uma ferramenta importante para facilitar a prolação das sentenças já líquidas, mas falta a cultura de prolação de sentenças líquidas e é uma falta que se observa em âmbito nacional, porque ainda com esse índice baixo de prolação de sentenças líquidas, de 13%, o Tribunal Regional do Trabalho da sétima região é o décimo do país em prolação de sentenças líquidas. A média nacional é de 6,78%. E, como veremos daqui a pouco, essa medida é extremamente importante, porque permite uma redução no prazo médio da liquidação de 280 dias, sem contar, obviamente, a economia de tempo que se faz com a simplificação da execução. Então, diversas questões que ensejam a interposta, a discussão na esfera recursal, todo aquele embrólio da fase de execução, são atalhadas, são obviadas pela prolação da sentença líquida. Então, aqui fica mais do que uma recomendação, mas um pedido, uma exortação para que, efetivamente, os juízes e juízas da sétima região se empenhem em prolatar sentenças líquidas. Tenho certeza certeza que a escola tem se dedicado a oferecer cursos de capacitação tanto para magistrados quanto para servidores e que esse tema será contemplado com ênfase para que os magistrados e servidores sintam mais seguros na adoção dessa prática. e é importante ressaltar que esse prazo de 280 dias na liquidação, presidente, contrastando com os prazos de tramitação no processo de conhecimento, é o segundo maior prazo médio de liquidação entre os TRTs de médio porte e o quinto maior do país. Então, perceba-se a dimensão do salto que se daria em termos de celeridade a partir da adoção das sentenças líquidas. Quanto à produtividade nas execuções, esse, como sabemos, é um desafio para toda a justiça do trabalho, é um desafio para todo poder judiciário. Ainda somos a justiça mais eficaz no que diz respeito à execução de sentenças. a nossa taxa de congestionamento na justiça do trabalho está abaixo de 70%. Há tribunais de justiça com taxa de congestionamento na ordem de 90%, o que significa que de cada dez sentenças proferidas, uma se torna eficaz. Então, temos uma taxa de congestionamento menor, mas ainda assim precisamos investir em mecanismos, em meios que deem maior efetividade às nossas decisões. De 2016 para 2017, constata-se uma redução no número de execuções iniciadas na sétima região, uma redução de 9%, e uma redução também no número de execuções encerradas, uma redução de 15%. Então, claro, há as dificuldades decorrentes da crise econômica, há todo um contexto que desfavorece ou que dificulta a busca de meios de patrimônio para a satisfação dos débitos trabalhistas, mas nós não podemos esmorecer. Temos que prosseguir buscando dar efetividade a essas decisões, inclusive fazendo o uso dos mecanismos colocados à disposição para pesquisa patrimonial, para bloqueio de contas dos devedores, para a inscrição no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, o BNDT, que, numa experiência bastante interessante aqui do TRT da Sétima Região, eu havia visto a doutora Glaucia, agora eu a perdi aqui, mas, ah, está ali, está ali, ah, pois não. É que o doutor Paulo Regis chegou, sentou na frente da doutora Glaucia, a doutora Glaucia sumiu, mas, mas, a doutora Glaucia relatava a experiência no núcleo de precatórios, o êxito alcançado com a inscrição dos entes públicos no BNDT, porque isso impede o acesso a financiamentos públicos, a verbas públicas, então, eles correm para ajustar as suas pendências no seu trabalho. Então, é muito importante que nós não encaremos a nossa missão como prolatar a sentença de conhecimento e o ofício está encerrado. É necessário, indispensável para a nossa credibilidade, uma sentença não cumprida significa perda de credibilidade do Poder Judiciário, que nós nos dediquemos a incrementar essa efetividade da prestação jurisdicional, valendo lembrar que em 2017 nós tínhamos um resíduo de 80.825 execuções pendentes, que agora, em junho de 2018, caiu um pouco para 79.600, mas ainda é o quarto maior resíduo de execuções dos TRTs de médio porte. Então, presidente, é importante uma especial atenção às execuções. Agora, importante também ressaltar que de 2016 para 2017, tivemos uma redução do prazo médio das execuções de 1.725 para 1.375, mas agora, em 2018, esse prazo saltou para 2.117 dias. Um prazo bastante elevado. Claro que aqui também, estatisticamente, há uma interferência de um fator, que é na medida em que as execuções mais antigas vão sendo extintas. Esse prazo médio, ele se alonga, mas é preciso aqui investir em mecanismos que tornem a execução mais, além de mais efetiva, mais ágil. E um alerta, presidente, porque isso é uma realidade que já constatei em vários outros tribunais. com o advento da Lei da Reforma Trabalhista, alguns colegas magistrados e magistradas passaram a fazer uso não vou dizer indiscriminado, mas um uso talvez um pouco exagerado do Instituto da Prescrição Intercorrente. Isso levou o Tribunal Superior do Trabalho a contemplar em sua instituição normativa 41 um procedimento claro, uma indicação das etapas a serem observadas na aplicação da Prescrição Intercorrente. Não cabe nem ao Tribunal nem à Corregedoria dizer se o juiz deve ou não deve aplicar a Prescrição Intercorrente. Está na lei. Agora, ao aplicar, é necessário, primeiro, esgotar os meios de pesquisa patrimonial para certificar de que efetivamente não há condições de executar aquele título. Segundo, intimar a parte para que ela tenha ciência de que está correndo contra ela um prazo prescricional e a partir daí iniciar-se a contagem desse prazo prescricional. Esse é o conteúdo da Instituição Normativa 41 e da Recomendação número 3 de 2018 da Corregedoria Geral. Em vários tribunais que percorri, e aqui se repetiu o quadro, examinamos por amostragem processos em que teria havido extinção das execuções e que estavam enquadrados em execuções por outros motivos. E, invariavelmente, aqui aconteceu de novo, 100% das amostras indicavam aplicação de prescrição intercorrente sem notificação da parte. Eu tenho ciência de que o tribunal tem reformado costumeiramente essas decisões. O problema são aqueles processos que não chegarão ao tribunal, que não haverá recurso. Então, eu encareço a especial atenção dos magistrados e magistradas, mais uma vez, me valendo o nobre corregedor para chamar atenção para os termos tanto da instituição normativa quanto da recomendação da Corregedoria Geral. Quanto à movimentação processual processual no segundo grau de jurisdição, de 2016 para 2017, nós tivemos um incremento no número de processos recebidos, como disse, consequência desse esforço que o primeiro grau vem fazendo para atualizar, para zerar os seus acervos, um incremento de quase 2% em 2017, mas agora, em junho de 2018, esse impacto vai ser muito maior, que em junho tínhamos 8.500 processos, projetando para o final do ano aproximadamente 17.000 processos recebidos aqui no segundo grau. E, ao mesmo tempo, uma queda de 5,7% no número de processos solucionados. Embora, no primeiro semestre de 2018, o tribunal tenha sido bem mais produtivo do que no ano passado, mas, ainda assim, a se confirmar a perspectiva de recebimento de 17.000 processos, ficaria um déficit importante de processos a serem solucionados, já agregando aqui ao resíduo de processos no segundo grau. Tenho ciência também das dificuldades decorrentes, da escassez de servidores. O tribunal tem buscado, juntamente com a representação do juiz de primeiro grau, uma solução para a equalização da força de trabalho, tem deslocado gratificações para o primeiro grau, mais fica aqui o alerta para a situação que vem se desenhando talvez da necessidade de um incremento da produtividade no segundo grau de jurisdição. O prazo médio dos processos no segundo grau se encontra aproximado à média nacional, à média nacional de 291 dias, e esse prazo médio em 2018 está em 301 dias, não está muito fora, mas a preocupação é com a tendência também ao crescimento desse prazo, que era de 272 dias no ano passado. Então, esse prazo de 301 dias é o terceiro maior entre os tribunais de médio porte do país. A despeito disso, somando-se primeiro e segundo graus, o prazo médio total das ações trabalhistas na sétima região se encontra entre os três menores prazos de tribunais médios do país, hoje correspondendo a 883 dias. A despeito dessa situação, diria, confortável no cenário dos tribunais de médio porte, mas fica o alerta para aqueles pontos mais frágeis, sentenças líquidas, encurtamento dos interstícios entre as audiências e produtividade do segundo grau, que uma vez atendidos podem gerar uma celeridade ainda maior na prestação judicial. No que diz respeito aos recursos revista, presidente, verifica-se de 2016 para 2017 uma redução de 8%, 8,5% dos recursos revistas interpostos, uma redução também de 6,5% dos recursos revistas despachados, e um resíduo relativamente baixo, de 976 processos em junho de 2018, que corresponde ao quarto menor resíduo entre tribunais de médio porte do país. O prazo médio para o exame da admissibilidade é de 45 dias, quase 46, está um pouco acima da média nacional, que é de 35 dias. Agora, quanto ao aspecto qualitativo, e esse me parece o aspecto mais importante a ressaltar quanto ao tema, a taxa de admissibilidade de recursos revista na sétima região, em julho de 2018, foi de 4,5%, enquanto a média nacional é de 9,7%, ou seja, o tribunal tem trancado mais recursos do que a média nacional. Esse índice, por si só, não diz muita coisa, é necessário ver se está trancando bem ou mal. E quando se verifica a taxa de reforma das decisões monocráticas por força de agravo de instrumento, verifica-se que o tribunal está trancando bem, porque tem uma taxa de reforma de 8,6%, enquanto a média nacional é de 9%. Então, o tribunal está trancando mais e tendo o mesmo índice de reforma padrão da média nacional. Por outro lado, quanto àqueles recursos admitidos, a taxa de reforma do TST, ou seja, a concordância entre o pronunciamento do TST com o pronunciamento do tribunal é de 69,1%, enquanto a média nacional é exatamente 69%. Então, sob o aspecto qualitativo, o tribunal está absolutamente dentro da média nacional, devemos destacar esse aspecto de que há um índice de trancamentos maior, ou seja, está fazendo um trabalho mais eficiente e com isso nos ajudando na instância superior. No que diz respeito aos incidentes de uniformização de jurisprudência, foram instaurados entre 2016 e 2018 oito incidentes, seis já foram julgados e dois estão pendentes. Esses dois que estão pendentes foram instaurados há menos de um ano, então está dentro do prazo previsto para o seu processamento. desnecessário ressaltar a importância desse instrumento para dar segurança jurídica aos jurisdicionados quanto ao entendimento do tribunal e também para valorizar a segunda instância. Anteriormente a esses incidentes, nós tínhamos a segunda instância quase como uma instância de passagem. Muitas vezes uma turma decidia em sentido contrário a outra e que uniformizava o TST. Às vezes havia até pela mudança de quórum, pela mudança de composição, oscilações na jurisprudência na mesma sessão. Então, esses incidentes vêm com o objetivo de prestigiar, de dar relevância à segunda instância, que é aquela que está presente na localidade, que conhece as peculiaridades dos casos que são apresentados. É verdade que com a reforma trabalhista houve a revogação da Lei de 2015, agora a Instrução Normativa 41 expressamente reconhece a aplicabilidade no âmbito da Justiça do Trabalho dos mecanismos de uniformização consagrados no Código de Processo Civil. Ou seja, as partes não ficaram sem remédio para buscar a uniformização na segunda instância. E eu, particularmente, presidente, ressaltam a importância de que essa uniformização seja perseguida, continue sendo perseguida pelos tribunais a despeito dessa restrição aos IUJs. apenas uma observação no que diz respeito à regulamentação dos procedimentos de IUJs. O regimento interno ainda está defasado porque trata a matéria sobriática do CPC de 73, tem ciência de que o estudo já está concluído e aguardando a oportunidade para a submissão ao exame do tribunal, mas seria importante que na medida do possível essa submissão se desse o mais rápido para que a normativa interna acompanhe a normativa legal. Quanto aos índices de conciliação, outro aspecto de destaque para o TRT da sétima região, consistentemente ao longo dos anos, o TRT da sétima região mantém médias de conciliação acima dos demais acima da média nacional. É verdade que houve uma queda no índice de conciliação de 2016 a 2018, mas verifica-se que houve uma queda também no índice de conciliação nacional, a média nacional. Efeitos da crise econômica, seguramente, mas é de se valorizar o esforço da magistratura do trabalho do Ceará para se alcançar esse objetivo que está, vamos dizer assim, no DNA da justiça do trabalho, promover a conciliação. Temos, no ano de 2018, 24 varas, ou seja, 65% das varas do trabalho do Ceará, com médias de conciliação acima da média nacional. nacional. Um outro contributo importante para o incremento dos índices de conciliação se dá com a instalação do SEJUSC, os centros judiciais de solução de conflitos. As taxas de conciliação estão ainda em torno de 41% a 44%, mas é de se lembrar que o SEJUSC foi criado no ano passado, não é, presidente, tem uma criação recente, está em fase de implantação e o importante é que, seja por intermédio da situação do SEJUSC, seja pela promoção da cultura de conciliação nas varas, o objetivo da conciliação deve ser perseguido de forma constante. Mas também devo deixar meu depoimento que nos tribunais que percorri, onde o SEJUSC está ativo, devidamente equipado, contando com a adesão das varas do trabalho, esse resultado, essa ferramenta tem trazido resultados muito interessantes, muito interessantes, até porque permite às partes que buscam a conciliação um pouco mais de tempo para o debate, para a composição dos seus conflitos, contando sempre com a mediação competente de servidores e servidoras da justiça do trabalho, que abraçam essa causa por acreditar no valor da autocomposição e buscam contribuir assim com seus conhecimentos, com a sua experiência para solucionar esses conflitos. Exemplo de que vale a pena investir em conciliação vem do próprio TRT na quarta semana nacional de conciliação. Foram 618 acordos homologados, um índice de 53,3% de conciliação, correspondendo ao pagamento de 10 milhões e 200 mil reais, quitando então controvérsias que poderiam de outra forma se arrastar ao longo dos anos no tribunal. Agora, se é possível alcançar esse resultado na semana de conciliação, que dizer se esses esforços forem pouco a pouco se tornando permanentes, isso, sem dúvida, é mais um serviço de relevância colocado à disposição da sociedade. Quanto aos precatórios, temos hoje um total de 4.100, dos quais 2.885 vencidos, e interessante que dos precatórios submetidos ao regime comum, 53 entes públicos estão em situação de atraso, e dentre esses, 23 já celebraram convênio. o tribunal tem mantido uma administração bastante eficaz, bastante eficiente, bastante competente dos precatórios, e adotando uma política conciliatória permanente para que as situações pontuais de atraso possam ser resolvidas, e quando não forem resolvidas pelo convencimento voluntário do devedor, está aí a doutora Gláucia pronta para inscrever no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas para estimular as partes ao cumprimento das suas obrigações. Quanto ao Índice Nacional de Gestão de Desempenho e Geste, uma rapidíssima palavra sobre essa ferramenta, que é uma importante ferramenta de gestão criada pela Corregidoria Geral na administração do ministro Renato de Lacerda Paiva, e que resulta da combinação de vários indicadores para se chegar a um resultado mais próximo da realidade da performance de cada vara. Leva-se em consideração o acervo de processo, a celeridade nos julgamentos, a produtividade, a força de trabalho e a taxa de congestionamento. Com isso, obtém-se um resultado muito mais fiel do que a mera comparação de número de processos julgados ou tempo de duração do processo. Busca-se examinar a performance da vara diante das circunstâncias de trabalho que estão ali presentes. E, obviamente, o objetivo dessa ferramenta não é incitar a competição, não é criar uma gincana nacional. O que se pretende é dar ao magistrado, à magistrada, uma condição de se situar tanto no quadro nacional, regional e, mais importante, local. Quer dizer, se eu estou num fórum com 10, 12 varas e só a minha vara não apresenta uma produtividade satisfatória, só a minha vara tem processos atrasados e as audiências com um prazo muito longo, alguma coisa eu não percebi ainda que os meus colegas já perceberam. então, esse índice permite essa avaliação, essa reflexão e o incentivo a que se promovam, promova a disseminação de boas práticas que tenham impacto na performance das varas. E, no que diz respeito a esse desempenho, o Tribunal da Sétima Região tem um terço de suas varas, ou seja, 12 varas entre as 25% com o melhor desempenho do país. Então, percebam que aquilo tudo que eu disse acerca dos resultados que vinham sendo alcançados não foi gracioso. Então, temos a vara do trabalho de Tianguá, que é a 52ª entre as 1.568 analisadas, a 2ª vara do trabalho de Calcaia, a 2ª vara do trabalho de Sobral, a 2ª vara do trabalho de Maracanau, a vara do trabalho de Crateus, a vara do trabalho de Eusébio, a 1ª vara do trabalho de Juazeiro do Norte, a vara do trabalho de São Gonçalo do Amarante, a 18ª vara do trabalho de Fortaleza, a 1ª vara do trabalho de Maracanau, a vara do trabalho de Limoeiro do Norte e a vara do trabalho de Aracati. Então, essas 12 varas, ou seja, um terço das varas do trabalho da região, presidente, estão entre as 25% melhor colocadas no Índice Nacional de Gestão de Desempenho. e interessante observar que elas estão disseminadas em todo o Estado, por toda a região, revelando a uniformidade desse comprometimento com a prestação jurisdicional de qualidade. Por fim, presidente, quanto às metas judiciárias estabelecidas pelo CSJT, o Tribunal alcançou a meta número 4, que diz respeito ao tempo de duração do processo na segunda instância, o tempo médio esperado era de 280 dias, e em 2017, o tempo médio do Tribunal foi de 271 dias, mas já ficou o meu alerta, porque para 2018, a perspectiva já não é tão boa assim, mas a meta foi alcançada em 2017. Quanto ao índice de processos julgados, identificar e julgar pelo menos 90% da quantidade dos processos, o Tribunal julgou 95,66% dos processos, e com isso superou a meta, e é interessante ressaltar isso, esse Tribunal tem um acervo de processos majoritariamente novos, são processos mais de 80%, mais de 88% dos processos são de 2017 de 2018. Então, é uma situação que realmente é favorável no sentido de que os esforços que estão sendo insetados terão um impacto muito positivo quanto ao cumprimento das metas futuras pelo Tribunal. Quanto à meta número 7, índice de processos antigos, identificar e julgar pelo menos 90% dos processos distribuídos até 31 de dezembro de 2015, e o Tribunal julgou 94,81%. Quanto à meta número 8, índice de ações coletivas julgadas no segundo grau, a meta era julgar 98% das ações coletivas, e o Tribunal no segundo grau, e o Tribunal julgou 100%, todas as 40 ações coletivas foram julgadas pelo Tribunal em 2017, e a meta número 11, baixar pelo menos 90% da quantidade de execuções, e o Tribunal baixou 106,34%. Alcançou a meta, mas aqui fica a observação da necessidade de atenção quanto à aplicação da prestação intercorrente. Quanto às metas não cumpridas, o tempo médio de duração dos processos na primeira instância em 2017, superou em 22 dias o tempo médio esperado. O que é uma, aqui, a minha expectativa é de que para esse ano de 2018, essa meta seja plenamente alcançada, porque, como eu disse, é possível emprestar uma celeridade maior no primeiro grau. A meta número 8, índice de ações coletivas julgadas no primeiro grau, e aqui eu me permito, presidente, fazer uma observação sobre como a gestão por metas requer atenção por parte de todos os magistrados. A meta era julgar 98% das ações coletivas no primeiro grau. Foram julgadas 96,09%. faltaram nove processos para alcançar a meta. Nove processos. Então, repito, por favor, quem me conhece sabe que eu sou a pessoa menos obcecada com estatísticas da justiça do trabalho, mas são indicadores importantes, são ferramentas de trabalho para nortear como nós vamos administrar a prestação jurisdicional, sobretudo sob a ótica da gestão processual. Índice de conciliação na fase de conhecimento, esse é um índice que o CERJT vai precisar discutir, porque o tribunal, a meta era incrementar em seis pontos até 2020 o índice de conciliação no tribunal. Como o tribunal sempre teve um índice de conciliação alto, a meta seria alcançar um índice de conciliação de 57%. E o tribunal chegou a um índice de 50%, quer dizer, não se pode, embora a meta não tenha sido cumprida objetivamente, mas não se pode dizer aqui que o resultado foi um resultado decepcionante. tanto que o percentual médio do tribunal de média de porte foi uma taxa de conciliação de 46,5%. Mesmo sem atingir a meta, foi um desempenho muito acima da média nacional. É mais ou menos como um saltador que posiciona o sarrafo em 3,20 metros. Quer dizer, vai ficar difícil de se superar. Por último, o índice de redução do acervo dos maiores litigantes. A meta era diminuir em 2% o acervo dos 10 maiores litigantes. E o tribunal teria, então, que alcançar 102%, para poder julgar o número de processos recebidos e mais 2% em relação aos 10 maiores litigantes e julgou 65%. Então, aqui ficou uma diferença considerável de 1.212 processos a menos em relação aos maiores litigantes. E quanto a isso, presidente, quero desde já agradecer a pronta contribuição dos setores técnicos do tribunal que, por recomendação verbal que fiz ao chegar, já providenciaram a disponibilização da lista dos 10 maiores litigantes na internet. Então, toda a sociedade tem acesso a essa informação sobre quem são os 10 maiores litigantes, quantos processos tem. Isso é importante para que a sociedade possa acompanhar o cumprimento dessa meta, se estamos realmente diminuindo em pelo menos 2% o acervo desses 10 maiores litigantes e também para que a sociedade cobre desses litigantes uma conduta diferente em relação ao cumprimento das suas responsabilidades trabalhistas. E, por fim, presidente, a meta 13 que nós chamamos a meta das metas. Ela afere o cumprimento efetivo das demais metas, o que se espera é um percentual mínimo de 80% de efetividade correspondente a 62 pontos e foi exatamente o desempenho que o tribunal alcançou. Tornando-se, ao que eu estou informado, o terceiro tribunal dos que percorri até agora a efetivamente ter alcançado um resultado positivo em relação à meta número 13. Essa meta indica, então, que o tribunal em termos de gestão, de governança e de qualidade da prestação jurisdicional corresponde às expectativas do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Presidente, ao encerrar essa breve exposição e justifico, eu faço essa exposição porque a leitura da ata é muito extensa e a leitura é um pouco cansativa e me parece que é assim os que comparecem aqui à nossa sessão têm oportunidade de visualizar melhor o resultado da correição. Mas eu quero, ao reiterar os meus agradecimentos, presidente, deixar claro que, como disse na reunião de segunda-feira, a primeira reunião que tive com as senhoras desembargadoras e os senhores desembargadores deste tribunal, eu saio daqui fortalecido na minha convicção e no meu orgulho de integrar a melhor justiça deste país. A justiça mais célere, mais eficaz, mais informatizada e mais acessível. Uma justiça verdadeiramente humanizada. e isso é fruto do trabalho de vossas excelências, da administração tribunal, das senhoras desembargadoras, senhores desembargadores, dos meus colegas juízes e juízas de primeiro grau e, igualmente, das servidoras e servidores deste tribunal da sétima região. A nossa justiça do trabalho, ela é vítima de uma campanha sórdida, promovida por interesses inconfessáveis, que buscam atacar justamente aquilo que o poder judiciário nacional tem de melhor. uma justiça onde o cidadão e a cidadã humildes, desprotegidos, vulneráveis, têm vez e voz. Podem vir ao sejusque buscar a sua conciliação, podem vir a vara do trabalho, podem vir ao tribunal e serão recebidos, serão ouvidos, porque o nosso compromisso é com a promoção dos direitos sociais, o nosso compromisso é com os direitos humanos. Então, a minha exortação, eu dizia isso aos desembargadores e desembargadoras, a minha exortação é não calem diante das críticas à justiça do trabalho. Nós temos muito do que nos orgulhar. Nós somos competentes, somos dedicados e temos prestado um serviço relevantíssimo à sociedade brasileira. Nós somos responsáveis pela pacificação social dos conflitos. Tentem se lembrar, tirando a greve dos caminhoneiros, que foi um episódio que nem sei se pode dizer que foi uma greve, tentem se lembrar da última greve nacional ocorrida no nosso país. Procurem saber quantas mediações foram feitas nos tribunais regionais do trabalho, no Tribunal Superior do Trabalho. No ano passado, foram pagos R$ 17 bilhões em valores sonegados de trabalhadores e trabalhadoras. Desses R$ 17 bilhões, 62% das ações ajuizadas pleiteavam verbas recisórias, o direito mais básico, mais fundamental e alimentar. Como dizer que essa justiça não é importante? Como não ter orgulho de integrar esse seletíssimo grupo que contribui para o efetivo respeito aos direitos humanos e ao cumprimento da vocação do Estado brasileiro, tal como consagrado na Constituição da República, de ser um Estado calcado na dignidade da pessoa humana, no valor social do trabalho e no valor social da livre iniciativa. somos nós, somos nós aqui os garantes desse fundamental preceito constitucional. Então, com essas brevíssimas palavras e agradecendo mais uma vez a gentileza e acolhida, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região, que eu passo ao doutor Rogério, o diretor da Secretaria da Corregedoria Geral, a palavra para a leitura da ata. Obrigado.